Olá pessoal, hoje o vídeo não vai ser bem um tutorial do Photoshop, na verdade vai ser só uma explicação sobre o que é o combo para VK, tá? O pessoal ainda tem um pouco de dúvida sobre o que é ou como usar o que vocês pedem nos combos, tá? E eu vou tentar dar uma explicada mais ou menos de pra que serve, onde se usa, enfim, né? E o que vem nos combos, né? Quando vocês preenchem essa fichinha aqui do combos para comunidades, ela vem com uma parte para você preencher os dados da coisa principal do combo, que é o banner, né? O banner é aquele bannerzinho que fica fixado nas comunidades, páginas, enfim, tá? Logo abaixo vem as placas, o ícone, a capa para álbum e a logomarca, tá? As placas são placas para pornotópico, tá? Como essas daqui, por exemplo. Essa daqui. Isso é uma plaquinha para vocês colocarem no tópico, tá? Onde está escrito o nome da comunidade aqui é onde a pessoa deve mudar para o título do tópico dela, tá? Além dessas placas para tópico, ainda tem outras placas que é para postagens, né? Postagens no mural mesmo, tá? Então tem, nesse exemplo aqui, eu tenho uma placa para about em PSD, tá? É usado quando você quer postar about em PSD na comunidade e precisa de uma base para você colocar os seus exemplos, tá? Então a gente cria uma plaquinha assim. Aí tem a placa de tópico aqui também, tem a plaquinha para você colocar efeitos e a plaquinha para você colocar fontes. E aí vai de acordo com o que você vai precisar aí na sua comunidade, tá? Tem outra placa que, como eu não achei nenhum exemplo lá para rir, eu peguei uma outra comunidade. Que é essas plaquinhas que vão acima dos avatares na hora de postar no mural, tá? Isso também é considerado como plaquinha e a gente aceita fazer esse tipo de pedido desde que a pessoa coloque o exemplo lá ou escreva placa para postagem de avatares e hoje eu vou entender para que é, tá? Na hora de preencher a ficha, nessa parte aqui, está escrito que é até cinco placas ou uma em PSD. Por quê? Quem vai precisar de mais de cinco placas geralmente são comunidades de edição, tá? E as comunidades de edição têm um conhecimento que seja básico sobre o Photoshop e saberia alterar o texto das placas. Então, a gente deixa pronto, manda um PSD e a pessoa só altera o título, tá? Por essa razão, a gente pede cinco plaquinhas, que é ligas, é difícil passar de cinco placas, tá? Ou uma em PSD. Também tem a opção de eu mandar as cinco em PSD, tá? Aí você tem que deixar uma observação para mim, que você vai precisar de uma placa para tópico, né? Que daí eu vou deixar em PSD para você pôr o título. E outras cinco placas para resources, por exemplo, as comunidades de resources. E aí eu vou saber, porque cada resource é um tipo de placa que a gente usa, tá? Até tento padronizar mais ou menos para não precisar fazer tantas, né? Mas a maioria modifica um pouquinho uma coisinha ou outra, então é preciso que você descreva quais são as placas e onde você vai utilizar elas, que daí eu vou ter mais ou menos uma noção do que você quer. O ícone para a comunidade nada mais é do que o avatar da comunidade, tá? Que é essas fotos em bolinha que eu envio, tá? Caso eu não queira em bolinha, queira em quadrada, normal, é só avisar que eu não deixo assim. Mas como 90% das comunidades usam dessa forma, eu acabo fazendo assim mesmo, tá? E a logomarca, que é essa daqui, que fica no topo, né? Na capa de topo da comunidade. Basicamente, pessoal, é isso, tá? Tem alguns outros estilos de placas e tal, e isso é difícil de ter pedido sobre isso aqui na comunidade, mas se você achou um estilo de placa mais interessante e quer uma parecida, sempre mandar exemplos que a gente atende de acordo com o exemplo, tá? Lembrando que a gente não faz cópia de nenhuma outra comunidade, nem da nossa a gente faz cópia, tá? Porque se é para ter designs muito iguais, a gente disponibiliza o PSD e vocês aí aqui editam, né? Então não tem necessidade daí de eu fazer personalizado, né? No mais, eu espero que eu tenha tirado um pouquinho das dúvidas sobre o que são os combos, o que vem e para que servem algumas coisas, tá? Ainda tem a capa de álbum, que elas servem para, o título já fala, né? Para colocar como capa dos álbuns, servem mais para comunidades de edição, tá? Eu vejo bastante liga pedir, mas acho que é porque precisa, para registros, tá? E comunidades de edição aleatória não é necessário, né? Mas se tiver, a gente faz também, tá? 90% dessas capas de álbum eu deixo em PSD, porque eu não sei a quantidade de álbum que você tem, tá? A menos que você coloque o título dos seus álbuns lá e ele não pode passar de 10, tá? Então se você não sabe mesmo mexer, coloque os títulos dos álbuns que você vai ter, que eu vou fazer uma capa para cada título, tá? No mais, é isso. Qualquer outra dúvida, é só deixar nas mensagens da Lá Pra Rir que a gente tenta responder assim que possível, ok? Até o próximo vídeo.